E aí Eu m'a nigga quer o dia na correria Orientado camuflado que importa mas de fato é claro Um gajo sério me te digo ti mistério Hoje o dia claro o amanhã ni angasade Saber de pegar um ambiente de que ela desconstruir Evolui sempre e nos missões Que importa a situação Trazendo o bom pro lição Capitação no vídeo que tu flash Pra ISOGB on the track Yeah, nigga Falei meu bem, Manica Recording on the track Yeah, nigga Sabemos, senão Moura nos pire, yeah Existe de cheiro pra lá Yeah, nigga Aguenta tu estima Pola derriba O tempo tá triste Deixar de cobiça Cabeça pra pensar Yeah, nigga Aguenta tu estima Pola derriba Capa era minha firma Arraba não levanta Sempre tá batalha Nos arma e nos vida Confiaça e respeito da reina na nossa Porque se não te manti Rishu Hoje eu gosto de ser no som Mas que eu busquei uma garça naquele tato de verão Cunha, nigga, de bom coração Pode entrar a pé de chão Não sei no mundo de corrupção Lina que tu não te respeita nos humanos Não te arrependo a chivo se marrobendo a batalha Não te chora só de emoção Mim quem tem mada por conta Quenta só que a dama de corpão Vem oi acerta o chivo na chão Morte lava de erupção Não te cutelo riba Não te vive sempre de rima Não está tudo cheio na rima Cabo flambo muito clima Aguenta pra tu cima Aguenta pra tu cima Aguenta pra tu cima Aguenta tua estima A bola derriba Pai a era minha firma A rapa não levanta Sempre tá batalha Nos arma e nos vida Confiaça e respeito da reina na nossa Por isso não te mentir, Rishu Aguenta a tua estima, a bola de riba Que é a minha firma, rapando a banda Sem brita a batalha, nos árabes nos feda Confiança e respeito terreno na nota Por isso não te mentir, Rishu Não te mentir, Rishu Rishu